Salve, salve Belzibis Hoje eu vou estar ensinando como baixar o Minecraft Pirata Então vamos lá Então vamos lá Primeiro vocês vão vir nesse site Que vai estar no título Ou na descrição Por causa que Eu vou postar o vídeo no Facebook também Quer dizer, eu vou compartilhar no Facebook Então é só vocês ir na descrição E acessar esse site Ah não, melhor, eu vou postar a galera Porque senão tem gente que não descobre a descrição Então pra vocês baixarem no Minecraft É só vir nesse site Clica no título Ou na descrição que vai ter esse site Se desce aqui pra baixo E vocês vão clicar aqui ó Windows Aí vai aparecer esse site aqui ó For test Aí vai estar aqui por favor, espere 5 segundos É só vai clicar, aí vai aparecer aqui Fechar pro propaganda E aqui está Pera aí, abrir muita janela aqui E aqui está E aqui está Se você clicar download Deixa eu ver que tá o Minecraft aqui Aí se você clicar download Você vai na onde que baixou o seu Minecraft Que é caso na pasta de download Que é a 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 pasta de download Aqui ó Download Se você dar dois cliques Vai abrir essa janela Aí não É só você clicar não E não Vai sumir Se você esperar Vai aparecer Essa aba aqui Aí Aqui vai estar O editor de perfil Vai estar ajustes Aqui vai ter a opção Que você alterar a skin Alterar a capa Tem o estilo Windows Tem a linguagem Português Aí vocês vão clicar aqui Editar perfil Aqui vai estar Aqui você vai colocar O seu nome No Minecraft Aqui é a pasta Que vai salvar Salvar tudo O seu Minecraft É a versão que você jogou Tudo E esse Minecraft É parecido com o original Só que é o pirata Então você vai Então você vai ter Então vai ter Todas as versões 1.9.3 E 1.8.3 Todas as versões Eu recomendo você Usar a última versão Mas vai ter Qualquer Uma Todas Aí vai estar aqui Abrir Passar Do jogo Aí para você Rodar esse Minecraft Não é só Baixar o Minecraft Você também Vai ter que Ver nesse site Aqui Java Conto com Sete aqui Java.com E é só você Clicar aqui Instalar o Java Tudo certinho É a mesma coisa Que fazer com o Minecraft Só que não mostrou A instalação Do Minecraft Por causa que eu já Tinha baixado O Minecraft No meu computador Vou mostrar Aqui Cadê o Minecraft Aqui O Minecraft Está aqui Na minha área De trabalho Então Foi esse o vídeo Aí depois é só você Clicar aqui Jogar E pronto Eu vou jogar Só que primeiro Você tem que baixar o Java Ou baixar o Minecraft Primeiro Como é que você Baixa o Java Primeiro Então Deixem o like Compartilham com os amigos E fui Tchau